Padre é aquele que se coloca a serviço de Jesus Cristo na sua igreja, todos os dias, a serviço. Aí nós celebramos, ministramos os sacramentos e Jesus se faz presente aí. Mãe das vocações, escuta os filhos teus, intercede por nós a Deus. A vocação é de fato o chamado de Deus para nós servirmos o Senhor, onde Ele nos envia. Então, onde estamos devemos ser sinal dEle. E lembrando a vocação, ela nasce em todos os lugares. Eu vim do interior do sítio, trabalhava com meus irmãos, junto com meu pai, minha mãe, minha avó, uma família grande. E lá nós nos envolvíamos muito com a comunidade. Depois organizamos um grupo de jovens. E comecei a perceber a necessidade de entregar a minha vida a Deus, servindo em tudo aquilo que fosse possível. E aí entendi que havia essa formação necessária no seminário. Nem sabia o que era um seminário. E fui encaminhado, na época, pelo padre José Verti, na paróquia Santana de Pitanga, onde morávamos, no interior, lá no distrito de Nova Tebas. A vocação nasceu lá e lá também fui ordenado padre. E hoje estou já com 36 anos vivendo essa experiência. Cada dia, cada dia eu percebo a ação de Deus em minha vida. E a certeza de que Ele quer fazer de mim um instrumento de ação evangelizadora, missionária, no meio do povo. Um povo que está em todos os lugares e principalmente na periferia da cidade, no interior, na área rural. Um povo sofrido, um povo que luta, trabalha. Muitas pessoas vão construindo suas vidas aí e nós vamos juntos, presente no meio desse povo, sendo sinal de Deus ali. Queremos rezar sempre para que Deus continue enviando operários para a sua messa, atendendo mesmo o chamado de Jesus, que disse Pedir ao Senhor que mande operários para a sua messa, pois a messa é grande e os operários são poucos. Esse pedido é permanente, constante. Devemos todos os dias pedir ao Senhor. E Ele vai enviando gente para nos ajudar. Não somente nós padres, religiosos e religiosas, mas também as lideranças leigas, que são muitas em nossas comunidades. Vale a pena seguir esse caminho que Deus nos propõe, hoje, no meu caso, de ser padre na comunidade onde o Senhor me enviou.